E tá aqui, já vou mandar os perks aqui pra Milena, tá conferindo. E ele veio de Huntress. Vem ver lá, Milena. Ele veio com a Huntressinha dele. Já tá ali procurando... Survivors, né? Podemos já ver o Corrupt dele ali. E achou alguém. Achou uma Nance, aparentemente, pelo barulho. E deu de cara com ela. Já quer? Deu de cara com ela, já conseguiu o primeiro hit. Tacou a bombinha, não conseguiu cegar, deixou só surdo, só... Consegui dar uma enganada ali, né, caindo pelo buraco. Conseguiu pegar um atalho. Acho que o Suri deu... Suri não, um suquinho. Deu um Dead Hard ali. Pra conseguir chegar mais próximo da Jala mais rápido. Dropou a Palette. É bem chato de sniper aí. Mas ele conseguiu. Nossa. Excelente, machadinho. E já dois pontos aí, né, pra galera aí que tá fazendo gerador. Dois pontos para Affliction. Não é óbvio também, já vai garantir seus primeiros dois pontos. Fazendo... Um gancho no suco. Galera, puxando, gente. Dois pontos aí. Também para Curses. Demos para ver também o Ruina. E temos, por enquanto, dois parques misteriosos. Grande problema da Huntress, né, que ela tem que ficar pegando machado o tempo todo, né. Eu faço que esse mapa não tem tanto armário assim. Isso me incomoda bastante, né. Encontrou duas pessoas ali no barquinho. Alguém já deu life. Hmm... Seguiu em linha reta. Achou que ia desviar e não conseguiu acertar a machadinha. Levanta de novo. Vai ser paciente agora. Tá indo para o canto do mapa, onde é mais difícil sniper. Preferiu não. Preferiu não comitar. Voltou no gancho pra conseguir tentar garantir o struggle. Provavelmente. A Huntress é muito difícil, né. Tentou dar uma snipada, não conseguiu. A Huntress é muito difícil de salvar de machado levantado. É muito complicado, né. Uhum. E os addons que a galera gosta, né. Geralmente a galera gosta muito da babusca. Geralmente gosta muito de uma Huntress, né. Metralhadora, né. Metralhadora, né. Hum. Hum. E aí, se ele estiver com isso, fica muito complicado. Garantir o jogo do suquinho. Mais dois pontos aí pra Cursed. Mais um game. Mais dois pontos pra Affliction também. Que ele já é feito. E continua lá, segurando o suco. Ainda três geradores. Se ele consegue eliminar o suco agora nesse momento da partida, vai ser muito bom pra ele. Dois minutos e quarenta de partida, eliminando uma pessoa. Basicamente quatro minutos e jogou. Seria muito interessante aí pro Don Love. Don Love vai conseguir botar muita pressão. E a galera não parece tentando pegar o save, não. Don Love já avistou a galera fazendo o gerador ali um pouco mais afastado do gancho. Apenas só atirou e voltou pro gancho. Vai tentar tirar o suco realmente da partida. A força vai... ou sai ou sai. Ou sai ou sai. Ih, veio dois, hein. Veio dois, agora vai ser complicado pro Don. Conseguiu ainda segurar ali. Fez um ótimo save o Vandy de qualquer forma, mas trocou, né? Porque ele vai comentar no suco. Nossa. Errou a primeira machadinha. Será que tem BT? Andando em linha reta, parece que tem o BT. Don acabou errando a machadinha, achou que ele ia digiar. Ele não tá querendo digiar o suco provavelmente por causa do BT. E acabou que a troca de gancho deu certo. Deu certo. E mais dois pontos para a Fliction. A Fliction tá jogando muito bem nesse início. Don Love também não tá ficando pra trás não. Tá fazendo aí mais dois pontos para a Cursed também, né? Com o gancho aí do Vandy. Talvez o Vandy tenha alguma surpresinha. Por isso que ele tenha trocado a surpresinha do Deliverance. Não quis pular enquanto ele foi pegar a machadinha. Talvez queira segurar ao máximo para subir do gancho. Don Love já sacou que ele pode usar o Deliverance e já não vai campar. Ele vai patrulhar o gerador. Bem pensado pelo Don Love. Que isso pode muito bem acontecer, né? E ele tinha. E ele tinha. E ele tinha. Uma estratégia comum em campeonato, né? Trocar o gancho para conseguir segurar o máximo do tempo possível no Deliverance. Viu que não ia acampar o Vandy pulou. Tá procurando outros para sair. Continua 6x6 o placar aí. Tiraram o Totem, mas Rui não cai. Leitificamos a presença aí do Undyne. E Totem nesse mapa, né? E Totem. Eu, particularmente, acho complicado. Mas toda vez que eu falo isso nas minhas partidas, né? Aham. Ele deu a machadinha. O Fade foi na direção dele, mas ele ignorou. Eu acho que ele encontrou o Vandy. Pensemente ele encontrou o Vandy e ignorou. Apesar de ter ido para cima dele. Será que é um bait do DDS? 2 pontos aí para Affliction pelo gerador Fade. Será que é um bait? Não era um bait. Ele tinha realmente o DDS. Tinha realmente. Aí começa a complicar um pouco a história aí para o Don Elv. Como está Chase aí no barco. É sempre muito complicado com qualquer killer. Boou a janela mais rápido possível. Antes que a Hunter pensasse em levantar o machado. Vai tentar sniper ali? Será que consegue o Pixel? Hum... Não achou o Pixel ali. O Vandy não passou ali pela frente. E o Don Elv não tem 3 gen. Já encontrou o Scratch Mark ali. Provavelmente a galera trabalhando ali no gen. Só começaram até agora. Encontrou o Fade. A Nia. Já verifiquei se eu estava mutada. Olhei para esse mapa e já tive um déjà vu. Achou que ia desviar para a direita. Acabou desviando para a esquerda. Jogou muito bem o Fade. E continua na Chase. Ele provavelmente vai ficar em uma situação muito ruim para o Fade. Ele vai acabar caindo. Muito difícil segurar um killer ali e caiu. Mas é o primeiro gancho do Fade Isada. E não sabemos ainda. Não temos informação se a galera está trabalhando em gen ou não. Gens estão muito afastados. Mas eu acredito que se começaram, começaram o barcão. Dois pontos para a Cursed. Que é um gen até mais seguro. Apesar de já não ter mais a Palette de cima. E é exatamente isso. Começaram o gen do barcão. Entraram no armário. Eu escutei. Ou saíram do armário. Pode ter sido o tamanho. Encontrou o Vandy novamente. Ele já sabe que o Vandy não tem mais IDS. Vai tentar acertar a primeira machadinha. O Vandy jogou muito bem. Ele não tem mais machadinha. Ele não tem mais machadinha. Teve que dar o M1. O Vandy jogou muito bem. Se tomasse a primeira machadinha ia ser muito complicado. Encontrou a galera ali no canto do mapa. Parecia ser o Stanley e a Claudete. Diogo muito apertado. Muito apertado. Muito apertado aí. Green faz uma grande diferença. Encontrou o Fade ali na frente. Fade deu aquela IDS, tacou a machadinha. Não conseguiu acertar. Vai comentar no Stanley. Stanley ainda é o cara que ele não conseguiu ganhos. É a pessoa que ele consegue mais pontos por enquanto. Magen conseguiu dar uma boa IDS. Foi um bom sim o Stanley. A pessoa está dizendo para ele. Sim. Nossa! Bom Fake Windle também. Vai dropar cheque. Jogou muito bem o Little Stanley. E já terminaram o último já. Claro. Sim. Mais dois pontos aí para a Affliction. Levantou a machadinha ali para tentar acertar o Stanley, mas não conseguiu exatamente. E dá para ver aí que a Huntress é um pouco rápida. Huntress um pouco rápida. Isso significa que... Temos a presença nele. Ninguém escapa do Don Leove. Ninguém escapará de El Don Leove. Galera, já abriu o portão. Provavelmente vai se garantir aí. Surpresinha agora. E tomou, né? E aparentemente arrancaram o Totten. E arrancaram a velocidade dele. Justamente ele. Justamente ele. A galera vai preferir não... Não... Não arriscar, né? Porém também não deixou a chance de couve para o Little Stanley. Tadinho do Stanley. Tadinho. Então Leove garante cinco pontos pelo primeiro, segundo gancho e morte do Little Stanley. Conseguiu fazer bastante ponto no final. A galera aí saiu com um gancho, um gancho e dois ganchos tomados. Totalizando aí, dois, quatro, cinco pontos. Foi 13 a 15. Placar apertado. Princh aí para a galera. E já vou para a tela de spec. Já vou mostrar para vocês. Batata é de Doctor, tá? Doctor. Enviando o print aí para vocês. Ok. Confira aí, por favor. Podemos aí enxergar um corrupt já do Batata. E um survival gritando também. Ok. Encontra as crash marks, porém perdeu o survival aparentemente. No survival aparentemente subiu o pio. Ele não quis ir para o pio, né? Encontrou outros survivors fazendo o gerador. Tem um gerador sendo feito atrás dele, mas ele não quis ir. Olha! Batata aparentemente... Quando o pessoal gritou aí do nada, Batata aparentemente está de Rainha, né? Rainha no Doctor. Já droparam a pallet safe. Conseguiu quebrar a pallet ali, já. Continua no Suri, né? Ah, no Suri. Ah, o Jota. Eu tinha esquecido o Jotinho. E ele está controlando o gerador por enquanto. Até agora não conseguiu o primeiro hit. Ninguém fez gerador ainda. Galerinha perguntando se eu vou jogar de survival kill. E hoje eu vou narrar, tá? 3 minutos de delay para quem não leu o título. E ele continua, ele deu o primeiro hit ali no Tonho. Mas voltou para os geradores, voltou para a patrulha dele de Gen, né? Podemos ver também o arruinar dele ali ativo. Como o segundo perk. E outros dois perks misteriosos ali. Brincou. Está comentando no Ace. O Ace é o Jotinho. Vai dar o choque no Jotinho, vai fazer ele gritar. Continua no tratamento de choque ali. O Batata provavelmente vai dropar a check. Dropou a check. Querem garantir o jogo mais safe possível, né? E já saiu o primeiro gerador. Dois pontos aí para Cursed. Batata tomou o primeiro gerador. E até agora... Não... E estão jogando muito bem, né? Exatamente. Estão jogando muito safe contra o Doctor ali. Sim. Então correto a se fazer, né? Exatamente. É um Killer M1 de qualquer forma. Então você dropa... A partir do momento que o Batata não ligou o choque, você dropa. Só dropa para garantir a sua fuga, né? O mais rápido possível, sem tomar o hit. E sem ter a chance de cair, principalmente. Já dá uma volta naquele tronco de árvore. Tem bastante pallets também, né? Depende muito da RNG das pessoas. É, mas no meio já foi duas pallets. Eu acho que está com a RNG. O RNG está bom, né? Tem aquele tronco de árvore também que é insuportável. Sim. A galera da Cursed... A galera da Cursed não está querendo saber do ruim não. Só está fazendo gerador. Não tem mais pallets na check, mas temos uma pallet ali na frente. Conseguiu dar um bom choque. Também dá para perceber a disciplina que o Batata também está usando. O choque dele está instantâneo. Dropou a pallet. O Batata não acertou o lado que o Suri estava. E só teve a quebra da pallet, basicamente. Ele vai procurar por outro survival e fazer o gerador. Ele não vai comentar no Suri. Ou vai? Viu mais um survival gritando? É o Ace, né? Vai comentar no Ace agora. Vai encher o saco do Ace. Nem deu atenção para o Ace. Nem deu bola para o Ace. Ninguém quer saber do Ace. E achou a Kate ali machucada. Será que vai na Kate machucada? Sim. Não tem pallet. Não, acho que não consegue chegar no troco de árvore se não tiver Dead Hard. E a... Figurou Dead Hard até o limite. Batata conseguiu dar o choque. Não vai conseguir dar o vault no troco de árvore. E provavelmente o Tony vai cair. Porém, já escutamos o gerador do barcão aí. Avançadíssimo. A partir do momento que ele pegar, o gerador vai ser terminado. Sim. Batata vai garantir o gancho do Tony. Não quis nem saber do gancho do barco. Tacou o foda-se para o barco. Primeiro os dois pontos aí da Affliction. E mais dois pontos para Curse. Vai voltar para sua patrulha. Preferiu não campar o Tony por enquanto. Alguém já gritou. Provavelmente chegou no gancho, né? Rainha fazendo o seu efeito aí de gritar toda vez que alguém chega perto. Toda vez que dois survivors se encostam. Foi no Ace. Vai conseguir o primeiro hit. Já que conseguiu dar um bom choque. Já conseguiu o hit no Ace. Será que a galera está se curando? Aparentemente todo mundo gritou ali, né? Deve estar todo mundo junto ali no meio, né? Todo mundo ali junto no meio. Rainha é um addon insuportável. Insuportável. Ele te dá muita informação. Só gritaria. É só gritaria. É quase que uma discordância só que no mapa inteiro, né? Não adianta. Não é só fazer no gerador. É para todos os momentos. Batata já conseguiu a down aí no jatinha. Galera deve estar se juntando para fazer no gerador. E fez mais um gerador. Curse de mais dois pontos aí. Enquanto Batata vai conseguir seus primeiros quatro pontos, né? Mais dois pontos aí para o Batata. Mais um gancho aí no jatinha, né? Primeiro gancho do jatinha. Além dele, Tonho também já tomou um gancho. Quatro pontos. Torce de já fez três geradores. Batata está um pouquinho atrasada aí na pontuação. Então, Leov nesse momento já tinha feito seis pontos, né? Mas o Doctor também é um killer insuportável quando ele resolve campar. Insuportável. Viu a galera ali começando o gen? Viu que o gerador ainda está muito no início. Não quis atrapalhar a galera do gerador, né? Qualquer coisa, quando ele vê o avanço do gerador, ele pode... Pode ir lá e encher o saco, porque ele está de arruinar. A galera já largou, aparentemente, duas pessoas vindo para o save do jatinha. Mas como disse, Doctor é insuportável. Ele consegue ficar dando choque o tempo todo. Caso a Batata erre o choque, aí que a galera vai conseguir fazer o save. E acho que o pessoal vai abandonar o jatinha. O jatinha já foi abandonado para o struggle. Viu que o Batata estava ali. E a galera se juntou para fazer gerador. Batata já sabe dessa informação. Dois pontos para a Flix aí pelo struggle do jatinha. Batata também. O que a gente pode conferir é que o Batata tem um excelente trigem, né? Ele tem um excelente trigem. Agora sim, tudo empatado aí nessa partida. 6x6. Excelente trigem e tem seu arruinar em pé. Isso é uma coisa muito importante. Ainda temos dois packs não revelados aí pelo Batata. A galera se juntou de novo no gerador. Não está querendo saber da rainha não. Não respeita a rainha. Na verdade é os três. Ele encontrou as três pessoas. Ele vai implicar com as três pessoas. Aparentemente está tentando botar o Tony no nível 3 para ele não conseguir fazer o gerador. Conseguiu botar o Tony no nível 3. Tony com isso não consegue fazer gerador. E aí a Maggie está indo para o save. A Maggie é o ninja. Não conseguiu fazer o save. O Batata deu um excelente choque. Já se deu choque de novo. Não consegue fazer o save. O Tony ainda consegue fazer o save. Fez o save. Conseguiu fazer o save. E o Tony... Agora eu gritaria. Quem foi que fez isso? Foi o Jatinha. O Jatinha? Não. O Jatinha estava no gancho. Quem foi que fez o save? Foi o Tony, né? O Tony que fez o save. E terminaram o gerador do trigem. Batata acabou tomando o gerador do trigem. Mais dois pontos para a Cursed. Jogaram muito bem os survivors. Aproveitaram que o Tony estava no nível 3 e não podia fazer gerador não. O Suri continuou fazendo o gem. Conseguiu comitar. E os outros dois survivors conseguiram fazer o save, né? Jogaram muito bem. Batata não esperava por essa jogada. Está cometando no Suri. E já derrubou o Suri. Por então vai para o seu primeiro gancho. Affliction vai garantir mais dois pontos. Tem um gancho ali do ladinho. Mas já esperando para o Suri. E 8 a 8. Por enquanto. Batata vai fazer a patrulha, né? Infelizmente acabou perdendo o seu trigem. Vai ter que fazer uma patrulha longa, né? E já encontrou a galera ali perto da Shack. Duas pessoas. Ele pelo menos perto da Shack, né? E o gerador já está bem avançadinho, né? Exatamente. Temos o Jatinha e temos o Tony ali, né? Para ele perto. Não deu o Static Blast. Alguém gritou ali. Provavelmente todo mundo se juntou, né? Galera gritando bastante. Já acertou o Tony. Será que vai comentar no Tony? Então ele iria para o seu segundo gancho. Mas ele resolveu não comentar. Ele sabe que o gerador está avançado, né? Já viu ali que alguém largou o gerador. E é a... Maggie. Maggie é a única pessoa curada. É o Ninja Volt. E a Maggie ainda não foi para o gancho, né? E a Maggie ainda não foi para o gancho. A Maggie ainda não foi para o gancho. O Tony se curou com o seu kit médico? Está procurando aí a galera, né? Sabe que não tem trigens. Sabe que a galera pode estar fazendo gerador ali no cantinho direito da tela dele. Está comentando na Maggie, né? Viu? Escutou a Maggie gemendo. Largou a Maggie. Viu a galera no canto ali fazendo gerador. Todo mundo machucado. A Tatata vai se aproveitar disso. Está comentando no Ace. E vamos ver. Se conseguir acertar o choque no barquinho, não vai conseguir... Hum... Ele não conseguiria dar o volte. Mas ele... Não! Também não conseguiu dar o volte. Ainda assim o Batata conseguiu acertar pelo outro lado. Já tinha... Não conseguiu pular a janela. Acabou ficando preso ali. E o Batata vai conseguir o gancho dele. E a morte do Jatinho, né? Morre. A Tatata garantiu aí mais um ponto. Mas a Cursed terminou o último já. E vemos aí... E vemos aí que ninguém escapa do Batata Mexicana. Hum... Olha que razão, trator. Meu pai. Já encontrou o Tony. Derrubou o Tony. Vai partir para o Slug. Parece um caminhão. E está cometando ali no Ninja. Ninja que ainda não foi para o gancho. O Batata está fazendo uma excelente escolha. Vai dar o choque ele para não... Hum... Não. Achei que ele fosse pular a janela. Provavelmente vai derrubar o Ninja ali. From Brasil. O Ninja tinha Dead Hat. Deu um ótimo volte. O Batata está tentando cortar um caminho. Mas não conseguiu esse corte de caminho ali. Está tentando baitar o Ninja. Tentando dar um mais de game no Ninja. O Ninja... Já desceu. O Ninja já está indo embora. O Tony continua no chão. Provavelmente o Ninja vai escapar. Pegou o Bloodlust. Mas acho que mesmo assim o Ninja vai escapar. O Ninja jogou muito bem. Ele já ignorou o Ninja. Já sabe que ia escapar. O Ninja escapou sem tomar gancho. Isso é muito importante. Mais três pontos para a Cursed. Encontrou o último survival. E não é o Tony, né? Encontrou o Suri e acabou derrubando o Suri. Suri vai ao chão. Suri vai ao chão e vai acabando num gancho extra. Foi ele que abriu o portão para o Ninja. Mas ele vai dar um gancho aí para o Batata. Dois pontos aí para a Affliction. Será que o Suri já vai largar? Não, o Suri está segurando o gancho. O que será que temos aí de surpresa pela Cursed? Batata está ali no portão. Pode ser que o Tony esteja se deslocando para a Hatch, né? Suri apenas segurando esse... A Hatch está do lado do gancho, né? Eu não vi a Hatch. Eu confesso que eu não dei uma olhada na Hatch ali. Acabam tentando entender aí o que está acontecendo, né? Eu não vou alterar a tela para o Survivor. Suri já se matou. Garante mais um ponto para a Affliction pela morte do Suri. A Hatch está conseguindo também fazer uma grande pontuação aí também, né? É, a Hatch está do lado do gancho. Ele vai fechar a Hatch. Ele achou o Tony! Ele achou o Tony! Aí ele já tirou a nossa dúvida. Mas eu acho que o Indie Game acabava primeiro, de qualquer forma. Achou o Tony. O Tony estava basicamente no meio do mapa. Batata garante de dois pontos aí para a Affliction. E mais um ponto. Aí bateu. Bateu nele. Está com o Ryder. Está com raiva. 15 a 13 para a Affliction. A Affliction abra mais dois pontos de vantagem. Jogou muito bem. Batata from Mexico. E ninguém escapa do Batata. A não ser o Ninja. Bilinho! Bilinho! Vou passar as Barracks para vocês. Passei. Dá uma olhada ali. Nossa, eu vou ficar surda hoje que eu vou ficar surda. Já hoje que eu vou ficar completamente surda. Está procurando ali. Vemos o Corrupt Intervention, né? Encontrou uma pessoa. Vemos o Corrupt por parte daqui, né? Até agora não sabemos as outras três perks dele. Está tudo ok. Está tudo ok? Já dropou a Palette Safe, né? Não quis nem saber o Bilinho. Deu um chute na Palette. Será que vai comentar no Ace? O Ace já está indo para os loops do mapa. Achou uma pessoa fazendo gerador também. Provavelmente está ali atrás da L Wall, né? Exatamente. É o Tonho ali. Ele vem com a sua lanterna na mão. O microfone de celebridade. Deu-me de um vault. Esperou na hora certa para dar o vault. Jogou muito bem o Tonho. Conseguiu dar um bom beijo ali no Bilinho. E ele vai logo. E deu um carro do ovo ali no Suri. O Suri não está me esperando. Meu Jesus Cristo. Esse caminhão aí passou e ninguém viu. Jesus Cristo. Vai enganchar a Suri e vai garantir aí os seus primeiros dois pontos. O Bilinho. O Affliction. Dois pontos aí para Affliction. Pelo primeiro gancho do Suri. Anotado aqui. Encontrou gente fazendo gerador na check. E ainda está lá. Não deu para livre não. Droppou a check. Ele não conseguiu stun não. Também podemos ver Arruinar também. Ativo. Temos dois perks revelados. Faltam dois perks para a gente descobrir aí. Por parte do Bilinho. Vai pular a janela. Pulou a janela o Ace. Foi em direção a Palace. Provavelmente vai dropar a Palace Safe para ele não cair. Droppou a Palace. Já quebrou a Jean Goldin. Será que o Liron Stone ainda vai comentar? Comitou não. Continuou comentando. Viu gente ali fazendo gerador ali na Tual. Na L2A. Continuou comentando no Ace. O Ace provavelmente vai conseguir dar um bom vault. E largou. Largou. Foi para a patrulha dele de engenho. Encontrou gente fazendo gerador ali no meio. Essa vez o Suri estava um pouquinho mais esperto. Foi para outra Palace. Foi para a Palette que o Killer não estava vindo. E ele está encontrando as pessoas. Porém ele não está comentando não. Esse mapa aí tem uns loops bem simples. Aparentemente ali eu acho que encontrou a Kate. Não? Sim encontrou a Kate. Vai comentar na Kate. Nenhum gerador feito ainda pela Curse de primeiro gancho. Já foi realizado pelo Biddy. Acho que vai pegar nem meu. Deu o M1 ali no Tonho. Tonho já está machucado. Já está ferido. Será que ele vai comentar no Tonho? Eu acredito que ele vai largar e vai no gerador central. Quando ver a Palette ele vai largar e vai no gerador central. Ainda não largou. Viu que o gerador está avançado. Não largou o Tonho. Continua no Tonho. Está infernizando a vida do Tonho ali. O Tonho provavelmente vai dropar a Palette Safe no acondicionado. O gerador está avançadíssimo. E ele vai tirar a galera do Gen. Resolveu tirar a galera do Gen. Aproveitou que está com a Rain. É o Suri. Suri já foi uma vez para o gancho. Dropou a Palette Safe. Lealte aparentemente no meio. Está com bastante Palette. Olha. Dois pontos para a Cursed. Primeiro Gen feito dois pontos para a Cursed. E acho que tem mais gerador avançado. Ele percebeu. Ele viu o Ninja ali. Ninja já sprintou. Dá um Paralive muito bom. Talvez o Suri vai cobrir a presença do Ninja. Tentou o M1. Não conseguiu. Não conseguiu o Varada. Tinham dois geradores muito avançados. Ele vai voltar no Gen que estava avançado ali onde viu o Ninja. Não. Ele voltou onde o Suri estava. Voltou onde o Suri estava. Encontrou o Suri. Vai comentar no Suri novamente. Agora o Suri... Hum. Conseguiu dar um bom Life. Ganhou bastante distância. Já ia falar que o Suri estava em mais avanços. Mas não. Largou o Suri novamente. Tem alguém que voltou para cobrir o Suri ali no gerador. Para não regredir para o Reinar. É o Ace. O Ace é o Jatinha. O Jatinha foi para a Shual. Hum. Parece que o Ninja voltou para o seu gerador também. Tem dois geradores muito avançados. E temos um Survival que até agora a gente não sabe o que ele está fazendo. né? Provavelmente o Survival está fazendo outro gerador e outra coisa que o Billy não sabe. E ele encontrou lá no final. Ele encontrou o Tonho lá no final. Acabou batendo na pedra zoada. E tiraram o Totem. Arruinar caiu. Arruinar caiu. O Kila já está sem arruinar. Agora os geradores vão voar. Ainda temos dois packs não revelados aí, né? O que será que a gente pode aprontar? Dá mais dois pontos para a Cursed ali. O Billy precisa. Precisa com muita Chase. E podemos ver ali que ele também tem Bambuzo. Mais dois pontos para a Cursed. Dois pontos aí para a Cursed. Hum. O galho da árvore ali. Pegou no galho da árvore. Não conseguiu fazer a curva. Se não tivesse aquele galinho ali, provavelmente o Tonho tomava essa curva. Tentou dar um bait ali no Tonho. Vai dar um M1. Acabou não conseguindo dar um M1. Tonho conseguiu dropar a pallet. Está um pouco mais safe agora. Só quebrou a pallet. E será que vai largar? Não andou. Voltou para a Sheck. A Sheck não tem nenhuma defesa. Ele vai bambuzar a janela de novo. Tonho provavelmente nem vai entrar na Sheck. Senão ele já sabe que ele morre. Mas aí provavelmente o Tonho cai. O Tonho não tem mais nada. Está partindo para as paredes de canto, né? Provavelmente caiu. Tonho cai. E a galera já deve estar adiantando muito o gerador. Ele vai enganchar num... Ele preferiu não enganchar no hook ali que estava perto, né? Ele vai enganchar mais no hook central. Mais dois pontos aí para a Fliction, mas também mais dois pontos aí para a Curse. Falta um gerador já. Galera, tadinho, rushando. Ele está voando. Ele está voando. Ele está preferindo campar por enquanto. Sabe que já não tem mais ruim. É difícil de fazer a patrulha. E tem mais um gerador saindo. O último gen já está saindo. Deram para a Elive, né? Não quiseram cometer o gen. Jogaram safe. Sabe que está campando ali. Se ele for para segurar o gerador, então ele vai ter que abandonar o Tonho no gancho. E o pessoal vai fazer o save seguro, né? Então ele vai ter que fazer uma escolha aí. Talvez o ninja agora consiga comentar aquele gen. Será que ele vai conseguir? Continua. Ele está dando face camp ali. Ele quer o struggle do Tonho. E provavelmente o gen vai sair. Agora que provavelmente o gen sai, já deve ter dado a informação que ele está dando face camp de Serra Ligada ainda. Ele não vai conseguir salvar. E vai garantir mais 2 pontos aí do Tonho. 3 pontos para a Affliction. E terminou o último gerador ninja. Termina o último gen. E ele largou tudo. Abandonou todas as... Todas as coisas dele. Foi no ninja. Bambuzou a 2-all. Atrapalha de novo. Exatamente, né? Droppou a pallet safe, né? Não está conseguindo pegar o ninja ali. Conseguiu pular a janela. Jogou muito bem o ninja. O ninja provavelmente vai ganhar mais um tempo aí de chase. A galera provavelmente vai salvar o Tonho, já que o ninja está na chase. Droppou a pallet safe. Ali vai ser muito complicado de pegar no mind game. O ninja só está ficando na palha esperando a decisão do killer. Salvaram o Tonho. Tonho tinha adrenalina. Tonho está curado. Tentou o hit ali. Tentou o M1. Não conseguiu. O ninja ali só está... Está jogando muito bem. A galera está abrindo o portão. Abriu o portão. Tonho está vindo para o tanque porque ele sabe que ele perde menos pontos. Deu o M1. Mas só deu o M1. Não derrubou ninguém. Vai conseguir todos os escapes. Jogaram a bombinha. Conseguiram 4 escapes. Podemos ver que o último perk ali do Little Stanley era no edge. Mas a galera tirou todos os stalks. Já está com o killer diferenciado. Já estou amando o Koala. O Koala que eu já estava passando raiva com ele, né? O Koala está com um killer aí que eu amo na minha vida. Um dos meus mães, né? E não o meu killer favorito atualmente. Demogorgon. Podemos ver ali que o Koala está de corrupt. E agora também não temos identificação de um perk. Eu acho que eu escutei um survival. E ele está ali mesmo. Acabou se travando na parede. Ali é fat spot. Eu acho que se eu clicar, amiga, para iniciar o palpite, vai começar um com o nome de alguém. Vai quitar. Não, não precisa começar um nome então. Começa depois, gente. Começa depois. Vocês viram os perks, né? É, vai terminar mais junto. Tudo ok. Tudo ok? Certinho então. Continua a Natchez com o Koala ali com o Ace. Está tentando ganhar no Mid Game. E agora ele conseguiu. Conseguiu e vai derrubar o Vang. Derrubou o Vang e dois pontos já, né? Dois pontos aí para a Affliction. Dois pontos para a Affliction. Temos aí um gerador feito e um gancho. Será que vai ter mais algum gerador feito? Dois pontos ali do Vang. Do Vang. Botou um portal ali do lado do gancho. E vai patrulhar já em aparentemente. Achou um survival ali na própria Ironworks, na própria estrutura central. Já fizeram o save do Vang. Vang que na partida anterior estava, por exemplo, de Deliverance da Ace, né? Se tiver de Deliverance, perdeu Deliverance e... Oi? A voz está cortando mesmo, né? Uhum, uhum. Fone in game, meu pai. É, Fone in game, né? Está procurando ali outro survivor. Corrupt já está para acabar. Um minuto e cinquenta de partida. Achou o Little Stanley ali. Vai dropar a Palette. E o Koala deu uma porrada na Palette. Acabou não dando uma bocada na Palette quebrando ela, né? Vai tentar conseguir uma endgame. Conseguiu uma endgame. Fez o Little Stanley sair da Palette. Provavelmente vai pegar o hit no M2. Um bom M2 ali que o Coalinha deu. Já deixou o Little Stanley machucado e vai comentar a Tia Isa. Está comentando a Tia Isa ali. A janela está para o lado bom para o serve, né? Para quem vem de fora. O gerador da Ironworks aparentemente é avançado. Dropou uma Palette safe para ganhar um certo tempo para conseguir chegar na Palette Jean. E já dropou a Palette Jean. Se não tivesse dropado o Killer teria batido a cara na parede, mas... Volta aí e puxou. Foi para a Z-Wall. Será que é agora na Z-Wall que o Little Stanley vai amassar o Koala? Está ganhando um certo tempo. O time provavelmente está fazendo gerador. Tentou o sustinho, mas não conseguiu. O Little Stanley cai e mais dois pontos para a Fliction. O gerador é feito. Apenas um nesse tempo? Será? Meu Deus, deu uma bugada ali na perna da Claudette. Patrocínio, calça jeans. Dez pontos aí para a Curse. Ai, deu uma porrada no microfone. Primeiro gancho aí do Koala. Do Koala não, do Little Stanley, né? E mais dez pontos para a Fliction. Mais um gerador feito. A Fliction pressionando Koala. Podemos ver que ele também está de Ruina. Dois perks aí misteriosos, né? Dois perks aí misteriosos. Abriu o portal. Deu um predict bom no save, né? Está procurando o Little Stanley. E o cara que fez o save. O cara que fez o save é o Suco. Suco de Nancy. E ele vai ir na Claudette. Claudette só está apertando seu W. Tentou dar um bait e foi para o armário. Será que tem o famoso? Será que tem o famoso? Koala tomou o DS. Ficou de cara no armário. Little Stanley agora só está ganhando tempo. Enquanto isso, a galera. Vem Rushers. Mais um gerador feito. Mais dois pontos para a Fliction. E vamos embora. Encontrou uma pessoa fazendo gerador. Ela já deu para a Liv. E largou. Koala aparentemente tem um trigenzinho ali. É até interessante, né? E a galera está atirando o Totem. Ele viu. A galera está atirando o Totem dele. Será que ele tem algum tipo de surpresa nesse Totem? Está comentando no Ace. O Ace já foi para o gancho. Será que ele vai conseguir o M2? Não conseguiu. O Vandy jogou muito bem agora. E ele vai largar. Ele vai largar porque ele quer ter o controle de geradores. O Totem bem escondido ali, né? É um Totem bem escondido no joelhão. Nem parece uma lâmpada. Encontrou duas pessoas trabalhando no gerador do canto. Conseguiu o primeiro hit no Fadezada. Estava todo mundo curado. Agora temos o Fade, né? Machucado. E o Fade acabou dando de encontro com a parede. Talvez caia. Ih, já caiu. Fadezada vai ao chão. Koala vai conseguir mais dois pontos aí para Cursed. Galera provavelmente deve estar trabalhando no gerador. Será que o Totem dele também, o Vandy vai querer retirar o Totem? E agora nada. Firsted garante mais dois pontos aí pelo gancho do Fadezada. Primeiro gancho do Fadezada. Koala já conseguiu três Firstnook. A única pessoa que ele até agora não conseguiu o gancho foi na Nancy. O Suquinho. Deu uma parada ali. Aparentemente deixou os 29,9. Achei que ele fosse gastar o sprint e acabou não gastando. Não entendi muito bem a jogada. E ele está segurando os geradores dele. A galera não conseguiu comentar o último gen até agora. Achou Little Thunder que está com o kit médico na mão. Fat Spotting ali, aparentemente. O Vaiva não consegue passar. Foi ali que o Vandy tomou o Risha. Galera curou o Fadezada. Não estava trabalhando no gen aparentemente. E o Koala vai voltar para a patrulha. Não quis comentar antes. Ele vai voltar para a patrulha. Encontrou o Fadezada ali novamente. E mais uma Escaret Martina. Veio o Risha no Fadezada. Já são três Survivors masticados. E Koala volta para a sua patrulha. Ele sabe que o gerador ali do canto está avançado. Ele não quer deixar terminar. Apesar que o gerador está regredindo. Acho que a galera da Affliction vai optar pelo safe. Vai todo mundo se resetar para voltar ao trabalho do gen. Talvez a galera até mude de ideia em tentar tirar esse totem para ver se consegue tirar o Arrhenar. É muito chato contra Demogorgon. Demogorgon consegue trocar o lado dele muito rápido no mapa. Principalmente gigante como Iron Orcs. E viu a galera se resetando. Viu a galera se resetando. Provavelmente vai comentar. Sabe que não tem ninguém trabalhando no gerador. Conseguiu dar um hit no Fadezada que tinha acabado de se curar. E conseguiu um excelente M2. Koala jogou muito bem agora. Excelente varado na janela. Pulou a janela com o Demogorgon na frente. É uma coisa muito complicada. Vai garantir então mais dois pontos aí. Segundo o gancho do Fadezada. Dois pontos para a Cursive. Ih, vai voltar para a sobra do velho de gente. A Koala está jogando muito bem. Está conseguindo adquirir pontos aí. O pessoal não está conseguindo fazer o gen. Está conseguindo adquirir pontos sem a ultima da Affliction.A. Que era o que a Cursive precisava. Agora a Raina caiu. Caiu, hein? Caiu, hein? Caiu, Ruin. A situação agora vai complicar um pouquinho para o Koala. Sua era de pontos vai terminar, né? Ainda não tem ponto no suquinho. Já conseguiu dois pontos no Fadezada. E o resto da galera, tanto o Little Sunny quanto o Vandy, já conseguiu um gancho. Já comentando o Little Sunny no canto do mapa, né? Little Sally não dropou a Palette. Dropou a Palette de cara para o portão. Demogorgon se mostrando um ótimo quebrador de Palette. Um ótimo comerdo de madeira. E vai voltar para a sua patrulha. Ele largou o Little Sunny e vai voltar para a sua patrulha. E a galera continua se resetando. A Redizada agora foi a pessoa que se resetou. Não tem nenhum survival machucado. Isso é bom para o time da Affliction, né? Porque o Demogorgon não é um killer tão fácil assim de derrubar, né? Não é um killer de insta-down. Tá usando a Palette ali, o Suquinho. O Suquinho sabe que ainda não foi para o gancho. Ele tem que se manter safe. E o Poala sabe disso. Mas vai voltar para a sua patrulha. O Poala vai voltar para a sua patrulha. Não quis nem saber. Viu que o gerador ali do canto está avançado. Provavelmente o gerador do Rei Leão também está sendo avançado. 3 survivors trabalhando no gerador. O gerador avançadíssimo. Provavelmente deve ter provis ainda. O único que ficou mais para o canto foi o Little Sunny. E ele vai comentar nele. Já viu o Little Sunny. Vai entrar em chase com o Little Sunny. Vai provavelmente pegar o primeiro hit. Deu uma travadinha ali. Pegou o primeiro hit. Será que vai comentar? Está indo. Ele largou o gerador. Ele não quer nem saber. Ele não quer nem saber o que vai acontecer pelo resto do jogo. Tem uma pallet dropada ali. O Little Sunny não sabia. Provavelmente por isso que ele voou. Está indo para outra pallet no centro-mapa. Esse centro veio bem forte para os serves. Tentou abrir a boca para ameaçar o Little Sunny. O Little Sunny só dropou a pallet. Não quis nem saber. Provavelmente o Poala conseguiria um varado ali. E terminou todos os geradores. E o Poala bateu na mesma madeira que o Rubini bateu. Mais dois pontos para Affliction. Pelo gerador feito. Qual foi essa madeira, né? Exatamente. Essa madeira aí está complicada para a galera, né? Quebrou a pallet. A galera provavelmente já deve estar indo para o portão, né? Já para sair. Vai abandonar o Little Sunny. Provavelmente. Não sabe o que tem com a pallet. Está indo com a pallet. Já revelou o Sanoet aí para a galera do Preserve. O pessoal abriu o portão e provavelmente vai levar o Little Sunny. Ou será que não? Novamente a calça jeans ali patrocinando, né? Nossa live. Vai garantir dois pontos aí para Cursed. Pelo segundo gancho do Little Sunny. E Little Sunny morre e vai garantir mais um ponto para Cursed. Só conferindo. Temos um Survival que não tomou gancho, um Survival que tomou um gancho e outro Survival que tomou dois ganchos e escaparam, não é isso? Exato. 3 pontos para o Survival que não tomou um Survival que não tomou um gancho e é um Suquinho. A Redizada tomou um gancho e vai garantir mais um ponto. O Vandy, quer dizer, tomou dois ganchos e não vai garantir um ponto. E o Vandy tomou um gancho e só vai garantir dois pontos. Dando 16 a 11 aí. Vamos fazer a somatória. Tchau, Tória.